Música Os camelos são originários da China e Mongólia. Música Durante muito tempo foram utilizados pelo homem como meio de transporte e muito dos avanços culturais e econômicos conquistados na antiguidade só foi possível graças a ele. Música Acredita-se que a provável data de domesticação do camelo foi há milhares de anos. Música Os camelos têm duas córcovas. O dromedário, que também é camelo, tem uma só. Eles medem cerca de 3 metros, com 50 centímetros de cauda e ele pode alcançar até 600 quilos. Música Acredita-se por serem um ótimo meio de transporte no deserto, os camelos já foram fonte de leite e carne durante muito tempo. Música O leite de camelo é extremamente nutritivo, contém até 10 vezes mais ferro e 3 vezes mais vitamina C do que um leite bovino. Música A expectativa de vida de um camelo é de 40 a 50 anos e seu período de gestação dura em média 13 meses. Música Capaz de beber mais de 100 litros de água em 13 minutos, o camelo é mamífero com maior capacidade no mundo de se re-hidratar. Música O corpo desses animais está totalmente adaptado a climas e regiões arenosas e desérticas. O pelo protege-os do frio, mas cai no verão para lhes dar mais frescor. Música As patas ficam mais largas quando tocam o chão, para não se afundarem na areia. Conseguem encerrar as pálpebras e fechar as narinas no meio de uma tempestade de areia. Música No Brasil, esses animais foram introduzidos no Nordeste em 1859, quando 14 camelos vieram da Argélia com experimentos de animais de carga e tração. Isso porque são mais resistentes e não morreriam com facilidades no período de rigorosas secas. Música No entanto, por falta de cuidados, os animais não se adaptaram bem às condições naturais brasileiras e passaram a ser uma atração turística. Música Hoje, eles podem ser encontrados como opções de passeio em algumas praias do Nordeste e também nos zoológicos ao redor do Brasil. Música Música